Se eu dou lua, estou com um banho de lua Fico brega como a neve Se eu não parei meu amigo Se eu for a milícia freve Então vou sonhar contigo Tu é tão grande Estou com um banho de lua O banho te desperdou Diga a força da magia A magia do amor Então vou fazer contigo E a ponte é a tripa! Uau! Bem, gente, dia 31, que é um dia festivo Que é especialíssimo na vida da gente A gente vai ter aqui no palco Ela, a maravilhosa Léo Aquino! Tá, meu bem? Vai bombar, não é? Babado e confusão E isso é o que acontece, meu bem? Todas as quintas-feiras Nós temos aqui maravilha Quinta sexy Tá, meu bem? Olha! Sexta-feira, babado e confusão Com todos esses coroboys que se apresentam O show espetacular Sempre! Sábado estou aqui com vocês Que é um sábado todo Babado e confusão Olha a casa como está Só pode ser babado e confusão Não é verdade? Gente importante Gente fina Gente que chupa E gente linda A menina chupa ou dá?